Fala galera, beleza? Eu sou o Dan e galera, hoje eu vou falar do filme Infiltrado com Jason Stater. E galera, pra começar, acho que todos concordam que o nome Jason Stater e o título Infiltrado não deixam muito mistério sobre o que esperar do filme. O filme é uma combinação entre tiroteios, pancadarias, cara fechada e poucas palavras. O longa é dirigido por Guy Witt, que tem uma narrativa envolvente, muita adrenalina, revira as voltas e surpresa na medida certa. Harry, conhecido apenas como H, é um homem misterioso que trabalha para uma empresa de carros fortes que movimenta grandes quantia em dinheiro pela cidade de Los Angeles. Mas quando Harry impediu um assalto, ele surpreendeu a todos com suas habilidades de combate e suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano maior é revelado. E galera, se tem o ator Jason Stater, podemos esperar duas coisas. Muito tiroteio, muita ação e muita pancadaria. A história é bacana e vai se desenrolando bem, porém só não gostei do final. E aqui vai o spoiler. Ele toma vários tiros, fica jogado no chão e logo à noite já aparece na casa do vilão. Ficou vago essa parte, faltou mostrar como ele conseguiu sair daquele quase morto para Vingador. Mas tirando isso, eu achei o filme bem legal e com certeza vale a pena dar uma conferida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e sua inscrição me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante e vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso galera, fui!